Música Serra Espírito Santo, setembro de 2004 Olá, gostaria de saber por que é usada a expressão Filha de Sião, a mãe de Jesus, Maria? Como se dá a história de Sião? Obrigada Música Presada, salve Maria Sião é o nome da colina de Jerusalém onde foi construído o templo de Salomão Por metonímia, figura de estilo que designa o todo por uma de suas partes Se diz Sião para designar a própria cidade de Jerusalém Ou, por extensão, o próprio povo judeus Filha de Jerusalém indica, genericamente, uma mulher judia Propriamente, porém, filha de Jerusalém Designa aquela mulher israelita que foi escolhida por Deus Para ser a mãe do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado Filha de Sião é, então, um modo de chamar a Virgem Maria Mãe do Verbo de Deus encarnado Jesus Cristo Por isso, se diz de Maria Santíssima Tu, glória de Jerusalém Tu, alegria de Israel Tu, honra de nosso povo Em cor de Ieso Semper, Orlando Fedeli